Então, primeira parte, quando a gente tem o tronco, a gente já viu todas as partes da cabeça até o pescoço. O que a gente tem depois? O ombro. Ombro, a gente fala l'épôle. Assim, ó, como vai aparecer aqui. L'épôle. 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 Lembra que no final das palavras, que terminam com E, a gente não fala esse E. Então, eu vou interromper o som na consoante anterior, no L. L'épôle. L'épôle. Tá bom? Se for no plural, l'épôle. L'épôle. Então, pode ser l'épôle ou l'épôle. E aí, a pronúncia da palavra é a mesma, o que muda é o l'épôle. L'épôle ou l'épôle. Em seguida, como é que a gente fala o peito em francês? A gente fala la poitrine. La poitrine. E aí, em geral, a gente tem uma diferencizinha. Você já vai ver, tá? Se for nas mulheres, a gente costuma falar les seins. Os seios, né? Então, a gente tem la poitrine. É o peito. O peitoral, etc. Ou os seios. Les seins. Les seins. Tem que abrir essa sorrisão. Les seins. Tá bom? Seios. Seins. Poitrine. Peito. E depois, o que a gente tem? A gente tem... Le ventre. Vai acabar aparecendo isso já já, mas... É muito legal, porque a gente percebe a similaridade, né? Se eu... Sem eu te falar o que significa... Aqui. Essa palavrinha aqui, ó. Le ventre. Le ventre. Só de você vê-la, eu tenho certeza que você já sabe o que significa. Que é a barriga. O ventre, a barriga. Le ventre. Le ventre. Agora, uma palavra que as crianças adoram. Eu pensando aqui no meu filho que gosta de desenhar. Ele tem quatro anos. E aí, o tempo todo, ele desenha agora as pessoas com umbigo. Como é que fala umbigo em francês? A gente fala le nombril. Le nombril. Assim, ó. Como apareceu aqui embaixo. Le nombril. Le nombril. Você sabia dessa palavra? Eu tinha falado que eu ia mostrar o tronco. Que é mais ou menos o que eu mostrei até agora, né? E os membros? E aí, faltou os membros. Os membros superiores. Les membres superiores. E quais são os membros superiores? A gente tem les bras. Les bras. E aí, também, quando você vê a palavrinha escrita, você já sabe o que é. Os braços. O braço. Le bras. Continua com S. Les bras. É no plural. Le bras. É no singular. Muda apenas o artigo. E dentro. Se eu pensar nos braços, a gente tem avant-bras. A gente tem le coude. Vou pôr vários, tá? La main. Le poignet. Poignet. Coloquei várias partes aqui, porque aí a gente já vai falando delas. Avant-bras é o antebraço. Le bras pode ser tudo ou essa parte de cima. L'avant-bras é o antebraço. Muito parecidinho com o português. Le coude. É o cotovelo. Le coude. Aqui não é pescoço, né? Cu. É pescoço. Côde. E aí tem que falar esse D aqui no final. Côde. 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 Tem que terminar no D. Côde. Aí é cotovelo. Depois a gente tem la main. La main à main. E le poignet. O pulso. Le poignet. Le poignet. Ó, uma curiosidade. Quando a gente fala, por exemplo, você quer abrir a porta, né? E você pega a maçaneta. Isso também é la poignet. Então a gente tem le poignet. No masculino é o pulso. E la poignet é a maçaneta. Tá bom? Vamos aos membros inferiores. Les membros inferiores. A gente tem les hanches. Les hanches, que é o quadril. La cuisse. La cuisse. Tem que fazer esse biquinho aqui, ó. Cuisse. La cuisse, que é a coxa. La cuisse. Le genou. Le genou. O joelho. E aí pode ser le genou, né? Sempre no plural a gente vai mudar o artigo. Le pied. Le pied. Le pé. E o conjunto disso são les jambes. Les jambes. As pernas. Claro que a gente poderia ter outras palavras. Tipo a batata da perna. A gente fala le mollet. Né? A bunda. A gente fala les fesses. Esse ainda vai aparecer pra você. Mas só pra você ter uma ideia. E agora, como eu disse, eu ia mostrar a mão. La main. A gente tem o nome de cada um dos dedos. Se você não estiver fazendo uma coisa que eu vou falar, seria muito importante você parar agora e começar a fazer. Volta o vídeo e faça. Que é anotar as palavras que você tá aprendendo. Porque no final, eu vou fazer um desafio aqui com você, tá bom? Então vamos nessa. A mão. La main. Aí a gente tem cada um dos dedos. Deixa eu aumentar. Vai ficar melhor. Le pouce. O dedão. Le pouce. L'index. O indicador a gente chama de index. O dedo do meio. Le majeur. Le majeur. O... Esse aqui que eu esqueci o nome em português, que é o que eu uso a aliança, a gente chama de l'anulère. L'anulère. Que é justamente o dedo que vai ao anel. L'anulère. E o mais engraçado é o dedinho. Mindinho. Em francês, ele tem um nome muito esquisito. Que é isso aqui, ó. Como é o dedo que as pessoas usam pra coçar a orelha, coisa feia, né? A gente chama de l'auriculère. Auricular. L'auriculère. Que ele cabe certinho na orelha. L'auriculère. Então, repetindo. Le pouce. L'index. Le majeur. L'anulère. L'auriculère. Maravilha. Qual desses nomes você achou mais esquisitão? Ou será que você achou muito nojento no auriculère? L'auriculère. L'auriculère. involvemês. L'auriculère. O que é isso?